Você sabia que na trilogia original, Kratos morreu em cada um dos jogos? É isso mesmo, Cleiton morreu 3 vezes e ainda está vivo, isso que é ser bom de guerra. Vou dividir esse vídeo em 3 para ficar bem explicado cada morte do espartano. No primeiro jogo de 2005, Kratos tem a tarefa de matar Ares, o deus da guerra, para se vingar e tomar seu poder. Para isso seria necessário que ele pegasse a caixa de Pandora. Depois de horas de quebra-cabeça e desafios, Kratos finalmente consegue a caixa. Mas Ares lá da casa do Kratos percebe o que está acontecendo e está com uma coluna de concreto na direção do Cleitinho. Kratos então vai para o inferno, e para sair de lá, conta com a ajuda de um coveiro misterioso que mais tarde a gente descobre que é Zeus. Depois disso ele recupera a caixa de Pandora e consegue matar Ares. Você curte e segue? Você é o bichão mesmo, hein doido? Quai, seu app de vídeos curtos.